Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá um tempo de chuva aqui, aliás, tá chovendo, mas me deu uma vontade de comer rosquinhas. Vou mostrar pra vocês umas rosquinhas que eu faço super fáceis, ficam fofinhas, a maior delícia. Então vamos lá ver a receitinha. Chuvão, gente. Ah, mas vamos lá, tô com vontade, isso que importa. Olha, aqui eu tenho três ovos, estou usando o ovo caipira. Dez colheres de sopa de açúcar, açúcar cristal mesmo. Vou dar uma misturadinha aqui com os ovos. Gente, essa rosquinha é super simples, como eu disse, mas fica, olha, vocês vão ver o resultado final. Olha, aqui eu tenho três colheres de margarina. 300 ml de leite morninho, não pode ser quente, viu? Uma colherzinha dessas de café, de sal. E dois sachês desse, cortei errado, ó, desse fermento seco instantâneo, tá vendo? Então eu vou usar dois sachês, cada um contém 10 gramas. 20 gramas de fermento seco instantâneo. E a farinha, eu vou colocando aqui aos poucos. Daqui a pouco a massa começa a ficar pesada, aí vai ser com a mão mesmo. Eu gosto de fazer com ovo caipira porque fica bem amarelinha, né? A massa, olha que bonita que fica. Agora eu vou colocar as mãos. Deixa eu desocupar aqui. E aí 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 Minha pia já está lavadinha, sequinha. E aí 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 Vou sovar aqui Daqui a pouco eu volto com vocês. Ó Já sovei Gente, olha que massa mais linda. Não gruda na mão de jeito nenhum. Olha que bonita que fica. E outra coisa ótima dessa massa, vocês não precisam deixar o pão descansar duas vezes. Olha, vou mostrar pra vocês o tanto de farinha que sobrou. Ó Meia xícara. Então foi quase um quilo de farinha, ok? Agora Vou fazer as rosquinhas. Eu não costumo medir não, viu? Quer dizer, pesar. Agora É só Abrir ela assim, igual uma cobrinha. Tá vendo que gostoso mexer com essa massa? É uma massa que não fica pegajosa. E o tamanho das rosquinhas também é de acordo com o gosto de vocês, viu? Tá até muito grande. Vou juntar essas duas partes, ó E vou puxar. Olha aqui Tá vendo? Juntou as duas partes novamente Olha Simples, né? Vou fazer mais uma pra vocês verem. Fica ótima também essa massa pra fazer pão, viu? Ó Juntou as duas partes Encoxa ela como se fosse uma trança E junta novamente Olha Vou mostrar pra vocês, ó Sempre colocando uma longe da outra Pois elas vão crescer, tá? Vou terminar de enrolar todas e volto com vocês Olha Já enrolei todas as rosquinhas Agora vou esperar elas crescerem e já volto com vocês Para eu pincelar e colocar no forno até já Olha, meus amores Como elas cresceram Juntaram uma nas outras, tá vendo? Como aqui tá fresquinho Pois tava uma chuvona Demorou um pouquinho para crescer Ficou uma hora e dez Mas se aí na cidade de vocês Estiver um tempo quente Com quarenta minutinhos Uma hora elas crescem, ok? Aqui eu coloquei uma gema e três colheres de leite Vou estar pincelando elas Para o vídeo não ficar tão longo Vou pincelar todas e volto com vocês Prontinho, ó Já passei em todas Agora vou levar a assar Meu forno já está pré-aquecido Terminando Volto com vocês, ok? Até daqui a pouquinho Meus amores Olha Eu coloquei o forno em cento e oitenta graus As minhas ficaram trinta minutinhos Olha gente Que coisa linda Agora vou fazer Aqui eu tenho margarina Vocês acabando de tirar ela do forno, ó Ainda quente Passa margarina sobre elas Além de dar brilho Um brilho maravilhoso Elas não ficam secas Gente, tá um cheirinho Olha, sobre o tempo de assar Depende muito de forno para forno, viu? Quando fizer vinte minutinhos Vocês começam a olhar Olha que ver que ela estiver bem douradinha assim Está assada No meu, como eu disse Ficou durante trinta minutinhos Vou terminar todas E já volto com vocês Terminei de passar em todas Olha gente Essas ficaram ainda mais douradinhas Agora vou deixar elas esfriarem E volto mostrando para vocês Bem de pertinho Como ficou dentro Até já Então meus amores Olha que lindas que ficaram Vou mostrar dentro como ficou Olha gente Que delícia Elas desfiam, ó Super fofinhas Espero que tenham gostado da receita Façam na casa de vocês E até o próximo vídeo Tchau